Eu te amava, amor É bom se apegar Aquela linda garota Estava só me iludindo Eu feito um bobo, apaixonado Estava caindo O mundo das ilusões Eu estava a morar Aquele falso amor Estava pra acabar A verdade enxerguei Pedi um conselho pra Deus O mundo deu volta E você me perdeu Mas então acabou Você já é passado Hoje eu superei Deixei de ser mal amado Com outra estou Dentro do meu coração Se for teu tempo Eu não te quero não Mas então acabou Você já é passado Hoje eu superei Deixei de ser mal amado Com outra estou Dentro do meu coração Se for teu tempo Eu não te quero não Eu te amava, amor Você era a minha paixão Você vacilou Não teve explicação Vou mandando uma ideia Pra você se ligar Conselho de amigo Não é bom se apegar Aquela linda garota Estava só me iludindo Eu feito um bobo, apaixonado Estava caindo No mundo das ilusões Eu estava a morar Aquele falso amor Estava pra acabar A verdade enxerguei Deixei um conselho Pra Deus Pra Deus Tudo eu volto E você me perdeu Mas então acabou Você já é passado Hoje eu superei Deixei de ser mal amado Com outra estou Dentro do meu coração Com outra estou Dentro do meu coração Com outra estou Se for teu tempo Eu não te quero não É o Dredd e o Devinho Falando de amor Quem tava com saudade A gente votou É o Dredd e o Devinho Falando de amor Até quem não chorava Quando eu vi o chorou